Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje quero falar com vocês sobre um tema que é o seguinte uma alma selada por Deus você, e você? já está com o selo de Deus na sua vida? você se sente que está com esse selo? olha, eu digo que se você aceitou a Cristo, você já tem esse selo é quase impossível não termos esse selo, porque isso já é automático é como filho, se você é filho, você entende isso se você é pai, também você entende isso como pais, sabemos que os nossos filhos, eles erram, eles tropeçam e aí quando ele erra, a gente diz não, você não é mais meu filho você não está aqui, você não vai ficar mais comigo você não é mais meu filho nós não dizemos isso nós jamais falamos isso como pais, não dizemos isso podemos puni-los, podemos repreendê-los mas expulsá-los da família, nós não podemos não fazemos isso em sã consciência, um pai que é pai, mãe que é mãe não faz isso agora, e Deus, Deus nosso pai, Deus nosso pai, ele faz a mesma coisa conosco após a salvação, nos tornamos, como diz João, João fala, né, filhos de Deus nos tornamos filhos, filhos de Deus estamos ali com o selo de Deus estamos selados ele altera a nossa linhagem ele altera o nosso DNA e coloca o selo dele e diz você é o meu filho amado redefine a nossa maternidade espiritual e nos assegura a salvação isso é tremendo isso é algo muito emocionante algo forte em nossos corações somos marcados pelo selo do Senhor pelo selo do Espírito Santo em nossas vidas então, quando estamos selados a nossa alma está segura o preço foi pago, gente foi pago na cruz do Calvário algo muito caro ele salva desse valor e assim nós assumimos a nossa identidade com o selo de Deus em nossa vida então, estamos protegidos marcados como filhos de Deus e nós como filhos assumamos esse papel como que a gente pode fazer alguma coisa que a gente possa fazer eu acho que como filho a gente pode liberar perdão é, perdão perdoe uns aos outros assim como Cristo nos perdoou perdão total use perdão use perdão total perdão incondicional que diferença faz esse perdão Deus abençoe a sua vida se inscreva aí conosco no nosso canal se você quer receber mensagens e devocionais todos os dias se inscreva aí com a gente Deus abençoe até a próxima Tchau